o salve salve galerinha Beleza tudo bem com vocês uma coisa aqui na área não chegando para trazer um vídeo para vocês quando a mouse pro aqui já com meu mobilador aqui né tecladinho mouse hub tudo ligado aqui já direto aqui no celular vem tá falando a respeito aí da atualização do panda mouse pro que chegou né é uma atualização que veio aí só de questão de segurança na versão 4.1 se não me engano tá onde foi tirado aqui eu fui removido os acessos não sei se vocês lembram ou talvez vocês que são usuário de panda vocês estão sabendo aí que a gente tinha aqui dentre as novidades né essa parte do seu par o seu controle para nuvem né E aí o desenvolvedor ele tirou removeu o panda mouse pro ontem da Play Store ontem se você pesquisasse você não ia achar ele e hoje ele voltou de novo aqui para Play Store tá então se você vir aqui na Play Store inclusive eu tô aqui na Play Store aqui ó deixa eu voltar tudo aqui eu vou mostrar para vocês vou até finalizar aqui aqui a Play Store mostrar aqui para vocês ó tá aqui na Play Store ele voltou com panda aqui de novo tá aqui na Play Store senti aqui pesquisar você vai encontrar ele aqui de novo só que aí já na outra versão beleza eu já até atualizou a nova versão mas o que que foi feito nessa atualização na atualização foi a respeito a isso aqui ó que fala lá né que ele removeu tá ou removeu o recurso de comportamento de carregar as informações do aplicativo instalado dos usuários no servidor dele então nessa atualização galera o que que foi feito é porque aqui quando você entrava aqui nas configurações aqui nas configurações aqui do panda a gente vem aqui ó lembrar onde que é que é feita essa é lá no começo mesmo tá lá naquela parte lá do começo então vamos voltar lá aqui ó no panda aqui você vinha aqui nos três pontinhos e nós temos opções aqui de poupar o seu controle aqui ó cadê aliás aqui ó gerenciar mapa de chaves aqui a gente tinha opção aqui de exportar tipo eu quero exportar aqui do Free Fire aí vem aqui em exportar isso aqui eu vou mandar aqui para minha pasta aqui dentro da pasta aqui vamos colocar aqui dentro da pasta download isso aqui ó isso aqui é meu mapeamento aí eu salvo aqui pronto e era você upar esse mapeamento para nuvem e agora não né agora você tem só como salvar aqui eu posso importar né aqui ali digamos eu baixei ele aí eu vou rolar aqui vou procurar onde é que ele tá aqui eu pedi que compa aqui eu pedi que eu pedi que eu pedi que eu pedi que eu achar como é que eu não lembro qual pessoal vai desculpando aí mas aqui deu um erro tá no áudio da gravação aí ficou pegando somente o microfone do da gravação da tela tá por isso que essa diferença de áudio mas segue o vídeo aí então a gente tinha isso aí de você mandar para nuvem então foi só isso que ele removeu mas fora isso galera que eu quiser aqui a versão tá bem suave tá eu vou tá usando que esse ticket aqui que já tá vencendo você também tá aqui o volume aqui que tem jogo aqui tá baixinho aqui eu chamo tá aqui o volume vou usar aquele ticket ali e vamos fazer aqui uma partida assim é rápido só para mostrar para vocês que tá rodando tudo 100 porcento suave tá tá de boa deixa eu ver qual que tem aqui tá aqui aqui da guia da beleza vamos entrar aqui ó aí eu aqui vou aqui no mapeamento está tudo certo primeiro que eu tava jogando é no aqui dedo mesmo né mas tá certo ali meu mapeamento esse é o mapeamento que eu uso cara que eu vou ter que fazer um outro mapeamento esse mapeamento tá muito bom cara vamos entrar aqui um gladiador rapidinho só para mostrar para vocês que tá sem porcento esse mapeamento eu gosto de gladiador que é o mais certo de x1 né que a gente pode treinar aqui deixa eu só ajeitar aqui meu mousepad aqui para mostrar para vocês e não tem segredo mano vamos pegar aqui vou pegar a água do deserto não sei como o cara joga quando eu não sei como o cara joga eu já pego logo duas uma água do deserto e uma p40 né se o cara for bom de um tiro ele vai usar a água do deserto se for bom de segurar a dedo que nem eu não ele vai segurar a dedo ali o cara é bom hein caraca não deu nem tempo para mim mano eu mal vi o cara cara já me amassou mano cara é bom velho isso aqui essa partida não sei se eu vou ter que editar o vídeo que é uma outra partida aí que eu ganho esse cara o cara é muito bom mas eu também sei que não sei isso aqui é carinha não tá bom velho essa conta esse canto aqui esse maquiamento esse panda mouseepro mano tá muito bom bora lá nem sei mano se tá gravando você tem que ver se tá gravando cara daqui a pouco senão vai ficar só com a gravação da tela e se ficar só a gravação da tela galera porque não gravou essa coisa ele escolheu o celular ele escolheu com a boca dele no celular ele escolheu ah tá ok beleza ele é um de segura dedo também que carinha aqui ó e não a minha dor do iva ó e jogou não mais era só para mostrar aqui que realmente está funcionando que não precisa se preocupar com a ausência dele aí ontem da Play Store e o panda tá aí tudo que é isso mandando melhor aplicativo que come apanhamento não dá banho é seu principal você pode estar despreocupado tá só recomendo que compra a versão da Play Store porque fica bem melhor então é isso não sabe como ser que você aqui no Exo.lc tamo junto é nóis valeu fui